A Confiança E Qualquer Coisa Na Bagagem Eu Confio Em Você De Olhos Fechados Posso Ver Honestidade Em Um Ser Humano Tá Difícil De Encontrar Hoje Em Dia Igual A Ti Considere-se A Pessoa Mais Linda Do Mundo O Sorriso Mais Lindo O Olhar Mais Sincero O Meu Certo Inseguro A Pessoa Mais Linda Do Mundo O Sorriso Mais Lindo O Olhar Mais Sincero O Meu Certo Inseguro A Pessoa Mais Linda Do Mundo A Confiança Tá Fluendo Eu Gosto Do Que Estou Sentindo O Meu Sorriso Não Despaça Quando Se Quer Alguma Coisa A Gente Abraça Eu Me Agulho Em Cada Livro Com Você Crio Coragem Aceito Qualquer Desafio E Qualquer Coisa Na Bagagem Eu Confio Em Você De Olhos Fechados Posso Ver Honestidade Em Um Ser Humano Tá Difícil De Encontrar Hoje Em Dia Igual A Ti Considere-se A Pessoa Mais Linda Do Mundo O Sorriso Mais Lindo O Sorriso Mais Lindo O Olhar Mais Sincero O Meu Ponto Seguro A Pessoa Mais Linda Do Mundo O Sorriso Mais Lindo O Olhar Mais Sincero O Olhar Mais Sincero O Olhar Mais Sincero O Olhar Mais Sincero Amém